De acordo com o regimento interno do TRT da 5ª Região, é correto afirmar que apenas o presidente e o vice-presidente terão preferência para escolher a turma e, se for o caso, a subsessão de dissídios individuais que passarão a integrar ao fim de seus mandatos, de acordo com as vagas existentes, devendo manifestar a opção 8 o último dia útil do exercício do cargo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 21. O presidente, o vice-presidente, o corregedor regional e o vice-corregedor regional, nesta ordem, terão preferência para escolher a turma e, se for o caso, a subsessão de dissídios individuais que passarão a integrar ao fim de seus mandatos, de acordo com as vagas existentes, devendo manifestar a opção 8 o último dia útil do exercício do cargo.